E aí galera, bom dia! Olha, eu tô aqui emocionado, tô com meu coração aqui cheio de alegria e ao mesmo tempo de expectativa, porque talvez eu nunca tenha participado de um evento tão grande, tão bonito, de uma junção de pessoas em prol de uma ação tão digna como tá acontecendo o SBTMS do bem, eu quero pedir pra você, quantos vídeos a gente faz aí, pega 100 mil visualizações, 300 mil visualizações, já chegamos a um milhão de visualizações em alguns vídeos e olha, eu quero nesse momento dizer pra você que tá sendo bem difícil fazer o SBTMS do bem, embora a gente tenha muitas mãos trabalhando, muita gente envolvida com boa vontade pra ajudar três instituições, uma que cuida de crianças e senhoras e senhores com câncer, outra que cuida de crianças com paralisia cerebral, outra que cuida de crianças com síndrome de Dow, dos recém-nascidos com síndrome de Dow que precisam da nossa ajuda, porque eles nascem com algumas necessidades que precisam ser atendidas e não estão sendo, porque é limitado o espaço que eles têm. Então é uma campanha com uma alma, é uma campanha com um desejo de transformação de vidas e eu quero apelar pra você que tá assistindo esse vídeo agora, nos ajude, porque o movimento não tá sendo o que nós imaginávamos que seria e a gente precisa atingir pelo menos um milhão de reais pra ajudar essas instituições. Esse dinheiro tá sendo todo destinado pra essas instituições, tudo tá sendo auditado, tudo tá sendo contabilizado, não vai ser desviado um centavo desse dinheiro, porque esse dinheiro tem o amor, esse dinheiro ele tem o porquê dele existir. E eu quero apelar pra sua boa vontade, propaga esse vídeo, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo e mais do que isso, coloca aí ó, 0500, 500, 500, 5.005, 5 reais você vai doar e vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Ou 0500, 500, 5.015 pra doar 15 reais e 0500, 500, 5.030 pra doar 30 reais. Coloca aí quanto que você doou, se você quiser ajudar e até poder se apresentar como exemplo pra outras pessoas também fazerem o mesmo. A gente precisa da sua ajuda, mais do que nunca. Um grande abraço, um ótimo dia e acredite que milagres acontecem. E eles acontecem a partir de pequenos milagres. Não é, às vezes, uma grande coisa que você vai fazer. Às vezes é um pouquinho, é um detalhe, é um movimento, é uma palavra, é um desejo e é uma ação que transforma a vida de quem, às vezes, você nem conhece. Um grande abraço.